Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do ITA sobre números complexos. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! As raízes do polinômio 1 mais z, mais z ao quadrado, mais z elevado a 3, mais z elevado a 4, mais z elevado a 5, mais z elevado a 6, até mais z elevado a 7, quando representadas no plano complexo, formam os vértices de um polígono convexo cuja área é... aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? O enunciado pede a área de um polígono. Que polígono é esse? É um polígono convexo. O que a gente sabe sobre esse polígono convexo? Nós sabemos que esses vértices são as representações no plano complexo das raízes desse polinômio aqui. Então seria muito interessante que a gente conhecesse as raízes desse polinômio. E perceba que esse polinômio, se você observar, você tem aqui a soma dos termos de uma progressão geométrica de razão z. Concorda comigo? Você tem 1 mais z, mais z ao quadrado. Então o primeiro termo é 1 e a razão é z de uma progressão geométrica que você tem bem aqui. Então fica interessante a gente analisar a partir dessa perspectiva, ok? Vamos chamar de s... Veja só, eu estou chamando de s a soma 1 mais z, mais z ao quadrado, mais z ao cubo. E desse jeito a gente continua até... A gente tem como expressar essa soma aqui de uma maneira mais interessante. Eu vou utilizar aqui a estratégia clássica de multiplicar os dois lados da igualdade pela razão, que no caso é z. Multiplicando os dois lados da igualdade pela razão, que no caso é z, do lado esquerdo a gente fica com z vezes s, e isso deve ser igual. Multiplicando aqui 1 por z, a gente fica com z, multiplicando aqui por z, a gente fica com z ao quadrado, e a gente segue com esse padrão, até que aqui a gente fica com z elevado a 8. Agora nós temos essas duas igualdades aqui, e você percebe que a gente pode brincar com essas expressões e fazer muitos cancelamentos. Então o que eu vou fazer agora é, eu vou pegar a expressão correspondente a z menos s, e vou subtrair a expressão correspondente a s. Então eu estou fazendo a expressão aqui de baixo, menos a expressão de cima. Então quando a gente fizer isso, esse z vai cancelar com esse, esse z ao quadrado com esse, então a gente tem uma série de cancelamentos, e as coisas vão ficando bem mais simples. Então o que sobra é z elevado a 8, aqui está, e menos esse 1 aqui, que não foi cancelado. Agora aqui a gente pode colocar s em evidência, ficando então com z menos 1, isso deve ser igual a z elevado a 8 menos 1. Agora perceba que claramente o número 1 não é uma raiz desse polinômio, né? Se você substituir o z por 1, você vai obter aqui um resultado diferente de zero, né? Então supondo z diferente de 1, a gente pode isolar s e obter uma expressão muito interessante. A gente fica com s igual a z elevado a 8 menos 1, sobre z menos 1, e a gente já está supondo bem aqui, e é importante que você perceba, z diferente de 1. Isso é muito importante para a análise que a gente vai fazer logo em seguida. Beleza? Mas o que a gente ganha com isso? A gente ganha com isso uma expressão mais interessante de trabalhar do que essa expressão original aqui. Lembre-se que a gente chamou essa expressão aqui, original de s, e a gente viu que s é o mesmo que z elevado a 8 menos 1, sobre z menos 1. Então se a gente chamar esse polinômio aí de p, a gente pode dizer que p de z, que inicialmente era igual a essa soma toda aqui, né? A gente pode dizer que é igual a z elevado a 8 menos 1, sobre z menos 1. É claro, a gente tem que lembrar que estamos trabalhando com z diferente de 1. Mas por que é interessante a gente escrever o polinômio nessa forma aqui? Escrevendo assim, fica mais fácil para que a gente determine qual vai ser esse polígono formado pela representação das raízes do polinômio. Porque observe que, olhando para cá, é mais fácil a gente determinar as raízes do polinômio. De fato, para que do lado direito aqui dessa igualdade a gente obtenha 0, é suficiente que z elevado a 8 menos 1 seja igual a 0. Concorda comigo? E lembre-se que a gente está sempre trabalhando com z diferente de 1. A gente já viu desde o começo que 1 não é uma raiz. Então, embora essa igualdade aqui seja verdadeira para z igual a 1, a gente não vai utilizar z igual a 1 como 1 é raiz, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 0 se e somente se z elevado a 8 for igual a 1, não é verdade? Essa equação aqui claramente possui 8 soluções. E uma dessas soluções é o número 1, só que essa não serve. As outras 7 soluções são todas tais que essa expressão é igual a 0, isto é, são raízes do polinômio original. Então, as raízes dessa equação aqui, todas são raízes do nosso polinômio, exceto pelaquela raiz que é igual a 1. E tem mais, as raízes dessa equação aqui são números complexos que, quando representados no plano complexo, elas são os vértices de um octógono regular. Exatamente. O que você vai ver agora é uma representação desse fato. Lembre-se que essa equação tem uma raiz, que é o número 1, que a gente vai desconsiderar, porque, na verdade, a gente quer as raízes desse polinômio bem aqui, tá? Então, vamos observar agora uma representação das raízes dessa equação aqui no plano complexo. Pronto. Então, vamos olhar para cá. z elevado a 8 é igual a 1. As raízes dessa equação foram representadas aqui nesse plano. Bem aqui você tem a primeira raiz, que corresponde ao número 1, que a gente vai descartar. Aí aqui você tem, percorrendo 45 graus em cada etapa, aqui você vai encontrando as outras soluções, elas estão representadas aqui no plano complexo. Eu nem sei quais elas são, mas eu sei que isso acontece dessa forma por causa disso aqui. É claro que se a gente precisar, a gente estuda e determina as coordenadas de cada um desses pontos, mas vocês vão ver que a gente não precisa fazer isso para resolver a questão. Então, você percebe aqui o nosso octógono regular. O centro dele corresponde ao centro aqui do plano complexo, e o polígono do qual trata a questão vai ser esse polígono aqui destacado em azul. Por quê? Porque esse ponto aqui corresponde à solução dessa equação, que é a solução 1. 1 é uma solução dessa equação aqui. E o número 1, como um número complexo, ele é representado por 1 mais 0i. Então, ele corresponde ao ponto de abcissa 1 e ordenada 0. Ele corresponde a esse ponto aqui, e ele fica de fora das raízes desse polinômio aqui que a gente estava trabalhando no começo. Então, é por isso que eu destaquei aqui esse polígono. Esse polígono é formado pelas outras soluções, que justamente correspondem às raízes do nosso polinômio original. Então, esse aqui é o polígono cuja área a gente quer determinar. E aí, como fazer isso? Como determinar essa área? Não é muito difícil. A gente pode quebrar essa figura em várias partes, em vários triângulos. Você vai ter alguns triângulos desse tipo aqui. Eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos desse tipo, né? E mais esse outro triângulo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá calcular a área procurada. São 6 triângulos desse tipo aí e mais esse triângulo aqui. Esses triângulos aqui, eles têm todos ângulos aqui, ó, de 45 graus, tá? Porque se você pega 360 graus e divide em 8 partes iguais, cada parte corresponde a 45 graus. Esse lado aqui mede 1, porque essa distância aqui, né, é o raio e mede 1, tá bom? E desse lado aqui você também tem 1. Então, a gente pode calcular a área de um triângulozinho desse aqui com muita tranquilidade, utilizando aquela fórmula. Lado vezes lado vezes seno do ângulo entre lados dividido por 2. Você tem um lado medindo 1, vezes outro lado medindo 1, vezes o seno do ângulo entre eles, é o seno de 45 graus, né? É raiz de 2 sobre 2. Tudo isso dividido por 2, né? Lado vezes lado vezes seno do ângulo entre esses lados dividido por 2. Mas a gente ainda deve somar a área desse outro triângulo aqui, né? Esse outro triângulo aqui. Esse triângulo aqui, ele é muito fácil, cara, porque, na verdade, ele é a metade de 1 quadrado. Veja só, aqui você tem um ângulo de 45, daqui pra cá, e aqui também um ângulo de 45, né? Então, esse triângulozinho aqui é um triângulo retângulo, tá? E você tem um cateto medindo 1, e você tem esse outro cateto medindo 1 também. Então, você pode fazer o quê? 1 vezes 1, que dá 1, aí dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, dá 1 meio, né? Eu fiz esse triângulozinho aí separado, porque ele é diferente dos outros, né? Então, fica só 1 meio. Agora, calculando o valor dessa expressão numérica, a gente encontra a área pedida. Vamos fazer isso agora. Eu vou fazer assim, eu vou repetir esse 6 aí por enquanto. Aqui em cima é o mesmo que eu ter raiz de 2 sobre 2, e dividindo por 2, fica a raiz de 2 sobre 4, né? Pronto. E ainda falta somar com esse 1 meio daqui. Agora, eu posso simplificar, dividindo o 6 e o 4 por 2, né? 6 dividido por 2 é 3, e 4 dividido por 2 é 2. Ótimo. Então, temos aqui 3 vezes raiz de 2 sobre 2. Eu posso juntar esse 3 com essa raiz de 2 aqui, e escrever 3 raiz de 2 sobre 2, na verdade. Pronto. E eu posso juntar essas duas frações, já que elas têm denominadores iguais, e eu posso dizer que a área procurada, juntando as duas aqui, vou repetir o denominador 2, então vai ser 3 raiz de 2 mais 1 sobre 2. Então, essa aqui é a área procurada, e o item correto é o item D de dado. E aí, você curtiu a resolução? Se você pensou em uma maneira mais rápida, mais fácil, ou mais interessante de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Se você quiser me ajudar a ajudar mais pessoas, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de estudo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!